Eu provavelmente não seria a pessoa que eu sou hoje se não fosse por emulação Por causa disso eu trouxe alguns convidados especiais aqui no canal Pra gente conversar sobre o que emulação significou nas nossas vidas O ano era 1998, eu acho, eu não lembro exatamente Eu tinha lá meus 13 ou 14 anos e a essa altura do campeonato eu não tinha mais um videogame O único videogame que eu tive na minha infância foi um Super Nintendo Que eu ganhei de tipo terceira ou quarta mão do meu pai E ele foi quebrado por minha culpa Eu e meu irmão estávamos jogando Donkey Kong 2 Se você ouve 99 vidas que é o meu podcast de games antigos, você já conhece a história Mas basicamente Donkey Kong é aquele jogo em que duas pessoas podem jogar Mas não simultaneamente, quando uma pessoa morre a outra pessoa passa a jogar E aí quando isso acontecia eu ficava brincando, aloprando na frente Entre a TV e o meu irmão pra distraí-lo, pra que ele morresse e então eu pudesse voltar a jogar E nessa brincadeira eu pisei no cabo do controle e o videogame caiu e quebrou E aí eu fiquei sem videogame até muitos anos depois Quando o meu próximo videogame depois disso foi um Playstation 2 Só que eu não fiquei anos sem jogar videogame Algum tempo antes disso eu tinha conhecido a emulação através de um colega da escola Chamada Luciano, nunca esqueci o nome do maluco Tava conversando com ele sobre a minha afinidade pelo Game Boy Não sei se tá dando pra ver porque a câmera não tá focando lá atrás Mas eu tenho um Game Boy aqui, tem um Game Boy aqui em cima Tem um Game Boy aqui amarelo, um Game Boy Color aqui em cima Tem um outro Game Boy Color aqui Tem um Game Boy aqui na minha mesa Eu sou fissurado em Game Boy Ó, vou mostrar aqui pra você Tem mais Game Boy ali atrás também, olha aqui Tem Game Boy por tudo quanto é lugar dessa casa aqui Eu sempre fui fascinado em tecnologia portátil, portabilidade Seja Palm Pilot ou então agenda eletrônica eu achava legal Meu pai tinha um reloginho que tinha um calculador Eu achava isso da hora Qualquer tipo de tecnologia portátil me atraía E o Game Boy naturalmente me atraiu pra caramba Só que os meus pais não tinham dinheiro pra comprar Game Boy Sem contar que eu tinha dois irmãos, um irmão e uma irmã Então é aquela coisa, se for comprar um videogame Pelo menos todo mundo usa igualmente Mas se fosse comprar um Game Boy Aí teria que comprar um pra cada um Como é que vai ser, não tem como Então eu passei a infância inteira fissurado na ideia de ter um Game Boy Nunca pude ter E aí eu tava na escola uma vez conversando sobre isso com meu amigo E aí aquela admiração, aquela vontade de ter um Game Boy Tava ainda no talo Porque Pokémon tava começando a despontar O desenho que passava na Iliana Tava começando a passar por aí, por 98, 99 Mais ou menos nessa época aí do final dos anos 90 Então eu já tinha essa loucura por um Game Boy Já tinha muito tempo E aí por causa de Pokémon Pokémon na mídia disparado na TV A molecada na escola sempre falando de Pokémon Tinha sempre um ou dois moleques que tinham Game Boy E trazia pra sala E eu ficava naquela loucura Puta, queria tanto ter um Game Boy Mas não posso, então não vou poder jogar Pokémon Aí o Luciano me perguntou de forma muito assim Mano, por que você não é mula? Eu nem entendi o que significa Como assim? O que é emula? Que mula? Que mula, caralho? Tá me chamando de mula? Não, porra Tem programa que você baixa na internet A internet não era uma coisa relativamente nova Mas o meu pai, tanto quanto o pai do Luciano Trabalhava com tecnologia da informação Então a gente sempre teve esse acesso A internet, tecnologia e esse tipo de coisa A gente tinha um conhecimento sobre isso E ele falou Cara, você vai na internet E você baixa um emulador Que é um programa que permite que você rode jogo De Game Boy no computador Eu falei Não, não tem como Você vai me falar que eu posso jogar jogos Qualquer jogo Qualquer jogo De graça De graça Qualquer jogo de Game Boy de graça No computador Ele falou Pode ir, vai lá pra você ver Cheguei em casa Naquele desespero E ele que me mandou Na verdade Um emulador Com a ROM De Pokémon Ele me mandou isso Através do Mirk Que era um programa de bate-papo Que a gente usava na época E meu irmão Quando eu vi A telinha Do Pokémon E a musiquinha saindo Do alto-falante Do computador Do meu pai Que ficava no escritório dele E aí caiu a ficha De que eu vou poder jogar Qualquer jogo Do Game Boy Agora A minha cabeça Explodiu Maluco Aquele ano Entre 98 e 99 Eu tinha aquele ritual De Eu estudava tarde Então de manhã Eu ficava jogando Pokémon Aí mais ou menos Na hora do almoço Passava Pokémon Na Eliana E logo depois Eu ia pra escola E a gente ficava conversando Sobre Pokémon E aí ficava comparando As diferenças Entre o desenho E o jogo E eu fiquei Fissurado E aí um dia Eu pensei assim Peraí Se dá pra emular Jogo de Game Boy Deve dar pra emular Jogos de outros consoles Também Comecei a procurar E descobri Que dava pra emular Jogo De Super Nintendo No computador Então de repente Da noite pro dia Eu tive acesso A qualquer jogo De Super Nintendo Brother Você tem noção Do que isso significou Na minha mente Eu que não tinha mais Acesso ao videogame As locadoras Já não estavam bombando Quando era Tipo A época pra mim De ouro das locadoras Foi ali entre 93 E 95 96 Mais ou menos Aí eu meio que parei De frequentar Tinha me mudado Pra outro bairro E eu sei que tinham Locadoras no bairro Mas não era a mesma coisa De ir pra locadora Que onde estavam Todos os meus amigos Então eu não frequentava Mais com a mesma frequência Opa Estão me ligando aqui Cacete Depois eu atendo Essa ligação aí I wouldn't be getting A loaner car Would I? Tuesday morning? Yeah I would Yeah I would time Mano Quando caiu a ficha De que era possível Emular qualquer jogo Do Super Nintendo No computador Foi tipo Um novo mundo Se abriu Foi tipo Eu posso comparar isso Com E parece Talvez pareça Uma comparação maluca Mas pra mim Foi tipo Quando eu tirei Minha carteira De motorista Tá ligado? Quando eu comecei A trabalhar E tinha o meu próprio dinheiro Foi esse nível Tipo O mundo é meu Agora Caralho Eu posso rodar Qualquer jogo Nessa porra E aí eu fiz uma parada Que eu não deveria Me orgulhar Mas é meio engraçada Eu passei a ser Um traficante De roms Porque vários Colegas da sala Naquela época Tinham Um tio Ou um irmão mais velho Ou um pai Que tinha um computador Mas não eram tão Íntimos com internet Com essas coisas Aí eu passei a vender Roms em disquete Disquetinho Aquele Sabe aquele disquetinho De 1.44 mega E aí era uma merda Porque nem toda Roms cabia Nesse disquete As roms De Super Nintendo Ficavam ali Entre 2 2 mega e meio Mais ou menos Tinha algumas Que cabiam no disquete Eram poucas Eu lembro Que uma que cabia E que eu vendi pra caramba Era Blackthorn Que era um jogo Muito, muito bom mesmo Que eu tinha mais Experiência com esse jogo Por causa do porte dele Pra DOS Isso é curioso Porque tinham vários jogos Do Super Nintendo Do próprio Mega Drive Que saiam Pra DOS Então eu tinha acesso A esses jogos Porque eu sempre tive Computador em casa Por causa do trabalho Do meu pai Só que aí de repente Foi como se Todos os jogos De Super Nintendo E Game Boy Tivessem sido Magicamente exportados Para o computador Porque agora eu tenho Acesso a todos Mano Esse contato Com esses joguinhos Não morreu ali Eu continuei por muitos anos Me amarrando em emulação É o tipo de jogo Que eu mais jogo E aí depois Vieram os aparelhos Portáteis Que permitem que você Emule portátilmente Em qualquer lugar Que você esteja E aí eu vou fazer Um vídeo especial Só sobre isso Mas eu trouxe Como eu falei Alguns convidados Que também tem Algumas histórias Sobre emulação Pra contar aqui pra vocês Vamos dar uma olhada Fala Izzy Marcos Castro aqui Cara A minha experiência Com emulação Vem desde a minha infância Então pela minha cara Já dá pra ver Que tem muito tempo Então a minha Experiência com emulação Foi com videogames Da época do Mega Drive Do Master System Porque foram os videogames Que eu joguei na minha infância Só que 5, 6 anos depois Quando eu tinha lá Meus 11 anos Eu lembro que eu tava Na casa de um amigo meu Que ele tava no computador E ele falou Cara Isso aqui Você pode Com isso aqui Você pode jogar Qualquer jogo Que você quiser Eu falei Qualquer jogo É e tem que pagar Por isso Não Não tem que pagar Aquilo ali Foi tipo Mind blowing Quer dizer que eu posso jogar Qualquer jogo Então bota Shine Force 2 Que era o meu jogo Favorito na época Do Mega Drive Um jogo que eu joguei Assim Inúmeras horas Nunca eu vou conseguir Jogar um jogo Com tantas horas Quanto Shine Force 2 Porque eu joguei Sei lá Papo de 2 anos Direto E aí Eu não tinha mais o cartucho E quando eu pude jogar De novo no emulador Eu falei Cara Isso é incrível Isso é sensacional E eu tenho uma história Meio curiosa Porque assim Eu não tive Super Nintendo Então eu só fui jogar Os jogos de Super Nintendo No emulador E em 1998 Eu lembro que Eu tinha a internet De escada ainda Aquele modemzinho Que faz aquele barulho Fui baixar Chrono Trigger Eram 4 Mega O cartucho 3, 4 Mega Eu fiquei a noite inteira Mas eu peguei aquele cartucho Aquele ROM E eu joguei Com tanto afim Eu joguei pra cacete Eu lembro que Eu zerei depois Eu zerei com todos os 14 finais 13, se eu não me engano Não lembro agora exatamente Mas eu lembro que eu tava numa fase Que era no futuro E aí Nessa fase do futuro Tipo Ela tava Pra mim Parecia que tava tudo assim Com uma névoa E eu tava achando aquilo muito difícil Falei Cara Essa dungeon tá tipo Absurdamente difícil Porque Como é que eu vou saber Onde tá as coisas Por causa da névoa Porque eu percebi Que quando eu andava pra esquerda Até ela meio que ia pra esquerda Num determinado momento Eu tinha que ir pra cima Pra ela mexer pra cima E aí eu fiquei tipo Umas duas horas Tentando passar daquela dungeon E eu não conseguia passar De jeito nenhum Nada me fazia Passar daquela fase Aí eu cheguei no dia seguinte Na escola Falei Cara Falei pros meus amigos Eu não consigo passar disso Cara É impossível E todo mundo falou Não cara Isso é fácil Como assim E tal Eu falei Não é possível Eu sou um retardado Eu sou mongológeno Como é que eu não vou passar disso E aí eu comecei a fuxicar Vários botões E aí eu descobri Que a layer Da fumaça em cima Era pra ser semi-transparente E ela tava tipo Tapando completamente A tela Por causa de um erro Do emulador E aí eu Apertei um botão F2 F3 E desabilitou A layer E aí eu passei E eu perdi umas duas horas Da minha vida Tentando passar De uma dungeon Infinitamente impossível Sendo que ela tinha Desafio nenhum Mas é isso A gente vai aprendendo Com emuladores A superar desafios E eu me tornei Uma pessoa melhor Por causa disso Muito bem pessoal Will do loop infinito Aqui cara Emulação Emuladores Cara é um negócio Muito nostálgico Pra mim Porque eu comecei A mexer com isso Quando eu tinha Sete, oito anos Foi Acho que foi em 96 97 E eu lembro Quando começou Foi um negócio Tipo Game Boy Eu tinha o Game Boy Clássico Original Eu não tinha o Color Tinha acabado de sair O Pokémon Amarelo Pokémon Yellow E nessa época Pô Todo mundo já tava jogando O Pokémon Pokémon Vermelho Pokémon Azul Na escola Alguém tinha novidade Era o rei do parquinho Pô O cara tem um jogo novo E tal E a gente sabe que Pô Pra criança Naquela época Era difícil comprar o jogo Não tinha dinheiro Pra comprar Meu pai não podia comprar Na época Você não tinha outras formas De conseguir o negócio A internet Tava caminhando ainda O maior acesso Era a Dial Up Você ficaria depois da meia noite Pra pagar um pulso só Lembra? Monitor de CRT Em cima do móvel Todo desajeitado Computador Um Pentium 3-3 Por aí vai E eu lembro que eu queria O Pokémon Yellow Eu queria jogar esse negócio Mas eu não podia ter E aí a emulação Foi a solução Foi muito difícil Eu ficava pesquisando Uma versão pro PC Antes de eu achar O emulador Eu buscava Ah, será que não lançaram Pra computador? Será que o computador Não tem esse jogo também? E aí eu descobri os emuladores Foi assim, né? Fazendo buscas Que não era no Google, hein? Alta Vista Babelfist, etc Por aí vai E aí um dia eu descobri O emulador E eu lembro que eu demorei Tanto pra baixar isso, cara Era muito pesado O negócio na época Pô, pesava Pra você ter uma ideia 2, 3 megabytes Na dial-up Pra baixar isso Quando o download De um travava em 90% E aí você baixava Aí era zipado Eu ia até descobrir O que era zip Eu era uma criança 7, 8 anos Eu não falava inglês Então tava tudo indo Na tentativa e erro Foram muitos erros Depois de alguns dias Eu consegui fazer O emulador funcionar, velho Eu lembro que ele rodava Tipo uma tela de debug Assim, com a telinha quadrada No topo Com o jogo Com o frame rate Todo cagado Porque o computador Não aguentava direito Mas eu consegui ter A primeira experiência Jogar, brincar E passava horas Ali na frente do computador Só degustando Essa experiência Que eu não podia ter No hardware original Que eu não podia comprar Daí pra frente Foi evoluindo Eu brinquei muito Eu brinquei muito com o emulador Nessa época E ROMs de Super Nintendo Mega Drive Mega Drive Eu gostava tanto Que eu cheguei a fazer um CD CDzinho com o emulador E ROMs Eu tive a moral De fazer uma capinha Pra ele Com umas fotos Assim Os prints dos jogos Um textinho Um título Fiz tudo no Word Fiz uma capinha traseira Porra lateral Da caixinha do CD Eu fiz também Imprimi tudo bonitinho Vendia na escola Vendia por 15 reais O negócio Custava 3, 4 reais Pra fazer Mas eu só vendia 4, 5 cópias Ninguém queria Só eu que era Viciado nessas nerdices E aí fui pegando por aí Hoje o emulador E ROM é uma coisa Muito legal Porque você tem a possibilidade De jogar qualquer jogo De qualquer plataforma No computador Por isso que eu prefiro O computador sobre os consoles Porque você joga os consoles No computador também E você mantém viva A memória da infância Isso que é fora Porque você pode ter no celular Eu já dei dica no canal De como ter no iPhone O Android é muito fácil Mas no iPhone Você tem que instalar Por fora da App Store Mas dá também Você tem sempre aqueles jogos Que se marcaram a infância Tempos melhores Porque hoje a vida de adulto Vida de boleto é meio foda Então Essas memórias ajudam aí A gente a viver no dia a dia Então cara Emulador é uma coisa Muito louca E não dá pra viver sem Então foi assim Que os emuladores Marcaram a minha infância E hoje fazem parte da vida Porque a gente instala Emulador em tudo Que dá pra instalar Até nos smartphones Meu Se você levasse pra criança Que ficava com Game Boy Vocês lembram disso né Se ficava com Game Boy Ele tá sem pilha Fingir que eu tô ligando Mas tá sem pilha Se você ficava com Game Boy Procurando a luz né Se você levasse um smartphone Com os emuladores pro passado Véi ia ser muito louco né Então marcou a minha infância E hoje tá em todo lugar Então outro celular eu tenho Também No Android é fácil você pegar Mas no iPhone também dá Tem uma dica lá no canal Que eu falei Como instalar por fora da App Store E é isso Com os emuladores Acima de tudo Acho que a gente consegue Manter viva a lembrança De tempos melhores Da nossa infância né Além de é claro Poder testar várias coisas Que tão rolando aí Nos consoles O PC roda de tudo Então tá aí pessoal Um pouquinho da minha história Com emulação Até a próxima Bom na década de 90 Eu jogava no computador Alguns jogos Mas não tinha muitos jogos Porque na época Você tinha que comprar Uma revista Que vinha com CD-ROM Alguns se eu não me engano Ainda eram de sketch Naquela época Já faz muito tempo também Eu não lembro exatamente Em detalhes Mas eu sei que eu jogava No computador alguns jogos Até que um amigo meu Me apresentou Essa coisa de emular jogos No computador Aí a minha vida Mudou completamente Com relação a jogos Eu aprendi a fazer A instalação né Das RUNs Eu não sei se ainda Se fala RUN Mas na época Eu falava como RUN Eu chamava assim Aprendi a instalar Os joguinhos No computador Nos emuladores E tudo mais Diversos tipos de jogos De variados videogames E eu virava noites Jogando Metroid Muitas horas de Metroid Muitas horas jogando Pokémon né Mais de um Pokémon Aliás Eu acho que eu joguei Uns três Pokémons Pelo menos Durante muito tempo Mario Eu jogava muito Mario Principalmente Mario Kart Várias corridas De Mario Kart Além dos outros Mario Jogava Sonic Vários jogos Todos os jogos Que você possa imaginar Daquela geração Da década de 90 Eu acho que eu joguei Emulando No computador E nem era um computador Muito potente Era um computador Módico Na época Enfim Toda vez que eu lembrar Ou ver um vídeo Sobre Ou ouvir alguém Conversando sobre Emular jogos No computador Vai me trazer Boas memórias Da década de 90 De quando eu virava Madrugadas Jogando Emuladores Ou jogos Emulados E aí pessoal Do canal do Easy Tudo beleza? Eu sou o Fiaspo E seguinte A minha história Com emulação É um pouco engraçada E diferente Porque ela começou No Playstation 1 Teve um dia Que eu fui na feira Para comprar jogos E tal Como de costume E eu encontrei lá Um joguinho Que tinha a capa Com vários personagens Da Nintendo Mario Do Ken Kong E tal Eu vi aquilo E falei Mano Isso aqui é Super Nintendo No Play 1 Que coisa magnífica Finalmente eu vou poder Jogar Super Mario World De novo Aí eu cheguei em casa Fui ver Na verdade Era um emulador De Nintendinho Tinha lá mais de 2 mil jogos E foi nele Que eu consegui encontrar O Mega Man também Os Mega Man clássicos Porque eu conhecia lá O Mega Man X X3 X4 X5 Do Play 1 E eu fui jogar os clássicos E falei Não, não dá não Difícil demais Eu era uma criança Sei lá De 6 anos de idade Tentando zerar Mega Man Do Nintendinho Não dava não Que negócio lá É do capeta Não dá É difícil demais Mas por causa Desse emulador também Eu joguei muito O Felix the Cat Que é até hoje Meu jogo favorito Do NES Esse jogo Ele é maravilhoso Era muito legal Você pegar a maletinha Dele ali Que cada vez Que você conseguia Avançar E pegava um item lá E ele dava um upgrade Na maleta Até você virar Um tanque de guerra Era muito chique E alguns anos depois Eu fui conhecer finalmente Os ex NES Que era aquele emulador Todo roxo No PC e tal Ele tinha um visual Muito retrosão Antigo pra caramba Onde você podia Selecionar os jogos E quando eu vi aquilo Pela primeira vez Eu fiquei Mano Que coisa incrível Você consegue selecionar Os jogos Escolher eles Você consegue fazer O save state Coisa que era De outro mundo Mas aí Nessa mesma época Eu fui Peguei um PS2 Porque eu fui aquela pessoa Que teve computador Muito tarde Então eu fui descobrir Isso aí na casa de amigos Mas aí Finalmente Eu encontrei O melhor jogo Do Playstation 2 Que era o emulador De Super Nintendo Que inclusive Tinha lá Uma música No começo dele No menu de seleção Dos jogos Que é muito Nostálgica E muito boa Por mais que tem Essa polêmica Dos emuladores E tal Essa questão De ser pirataria Eu acho que Tipo É importante Ele é meio que Um museu Dos videogames Criado pela comunidade Porque tem muito jogo Que foi ressuscitado E meio que fez um sucesso Na internet Graças a isso Tem vários games Que são desconhecidos Games japoneses E tal Essas paradas assim Versões diferentes Do mesmo jogo Que a gente só pôde conhecer Graças a internet E eu acho que a emulação Ela é muito importante Pra gente E graças aos emuladores E as runs Que são upadas na internet Tem várias histórias Por aí Das empresas Detentoras Desses jogos Usando Pegando Baixando Esses games Da internet Porque eles já não tinham mais O código do jogo Então assim É uma troca justa Vai A história da emulação Na minha vida Foi muito marcante Porque ela surgiu Junto com a internet Pra mim Eu meio que descobri As duas coisas Ao mesmo tempo Depois de passar A infância ali Com aquela história Das locadoras Então você tinha ali O Mega Drive No final de semana Aí alugava uma fita Ficava o sábado E o domingo Com ela E tal Aquilo era um momento Mágico Mas era escasso E até o momento Onde eu descobri Essa tal História da emulação Que isso sim Pra mim Era magia Tinha um amigo meu O Rafael Lá em Sorocaba Na minha rua Que ele tinha computador E ele foi um dos primeiros Caras que eu conheci Na vida Que tinha internet É claro que era uma internet Ali muito diferente Da que a gente conhece Hoje Era aquela internet Escada Bem devagarinho E tal As coisas aconteciam E eu lembro Que a gente encontrou Lá uns sites Que falavam disso Emulação Que era um negócio De você jogar O jogo do videogame No computador E mais do que tudo Era de graça E esse era um negócio Ali que eu falei Como assim? Como é possível? E era muito Muito mágico Eu lembro de ir Na casa dele A gente ficava no escritório Do pai dele Que era ali Do lado da garagem Dele né E eu lembro Do cheiro Do lugar Era um lugar Que estava meio em obra Então tinha meio que Uma textura de poeira Eu lembro da gente ali E tal Baixando um jogo Que baixar um jogo De 4 mega Que eram os jogos Grandes na época Isso demorava Sei lá Duas horas Então a gente ia lá Clicava pra começar A baixar E ficava esperando Os pontinhos ali E se completando Com o tempo Veio o Get Right Que era um aplicativo Que ajudava você A baixar Coisas na internet Porque as vezes A conexão caia E daí você tinha que Voltar tudo do zero Com esse Get Right Você conseguia parar No meio Porque nem sempre A gente podia usar A internet o tempo todo A gente só podia usar De final de semana Ou de madrugada Como a gente não podia Ficar acordado De madrugada Na época O jeito era usar No final de semana mesmo E foi uma época Muito, muito maneira Cara Eu lembro de quando eu Comprei o meu primeiro Computador na vida E comecei a baixar Também Os meus primeiros ROMs Tinha um site Chamado The Dump De ROMs De Mega Drive Que era o meu favorito Eu gostava Eu queria na verdade Ter o Super Nintendo Mas no fundo Eu era time Mega Drive Que era o que eu tinha Mas eu queria Vários jogos Que eu nunca encontrei Numa locadora E eu encontrava Na internet E era muito doido Porque logo no começo Ali Acho que em 96 Teve Um teste Da primeira internet A cabo Que teve Lá por Sorocaba Não era nem da net Ainda Era do multicanal E você tinha ali Algumas casas Que podiam testar Essa internet A banda larga Não era exatamente isso Mas eu lembro que Não sei como A gente conseguiu Colocar isso lá em casa E era Sei lá Por uma semana Você podia usar a internet A qualquer momento do dia E a velocidade Era maior E eu lembro Saindo Do colégio Indo pra casa Minha mãe dirigindo E eu falei pra minha mãe Caramba Estou indo pra casa Tinha acabado de comprar Uma revista de videogame Tem a internet lá Vou poder baixar Os jogos que eu quiser Eu acho que a vida Não dá pra ficar melhor Do que isso aqui não E em certo sentido Acho que eu quase Tinha razão Porque sempre que eu lembro De uma época Feliz da minha vida Eu lembro Eu lembro desses dias Eu lembro desses dias De começando a descobrir O que era a internet De indo na casa do Rafael Rafael indo na minha casa A gente trocava Home em disquete E a grande verdade É que no fundo Eu nem jogava Muita coisa não A grande diversão Ali da parada Era baixar os jogos E sentir que era possível A gente jogava Uma, duas fases E falava Nossa, que maneiro Vamos pro próximo Acho que era mais Aquela sensação Da descoberta Que era muito maneira Do que na verdade De jogar o jogo em si É uma época da minha vida Da qual eu lembro Com muito carinho Até hoje Acho que eu não jogo Tanto videogame assim Mas gosto muito De falar de videogame E de lembrar De coisas de videogame E emulação É uma das minhas favoritas E aí galera do Easy Nobre Como que vocês estão E aí Easy Como que você tá Obrigado pelo convite Emuladores Coisa legal Eu sei um pouco Porque era o único jeito De eu jogar Pokémon Na época que eu só tinha o PC E meus pais Nunca Eles nunca iam comprar Algo que é só pra jogar Não é comprar algo só pra jogar Não é nada Comprar algo útil Um computador Que eu só usava pra jogar Mas isso não vem ao caso Mas os emuladores Me ajudavam muito Pra jogar Pokémon Yellow Cara Poder ter o Pikachu Do meu lado Foi mágico na minha infância E isso eu agradeço Os emuladores Que são os emuladores É você poder Jogar um software Um jogo Um programa Usar um programa Num hardware Que é algo físico Tipo uma placa de vídeo Uma placa Uma memória E você pegar algo Que não foi feito Pra ser usado nesse hardware E usar no hardware Hoje um grande uso Dos emuladores É o BlueStacks Que transforma O seu computador Num celular Num Android Inclusive muitos youtubers Jogam Free Fire E gravam Usando essa porra Os emuladores São fodas nesse sentido Muito úteis E aí entra A gente pode entrar Também na questão Moral Do emulador Porque Você tá Meio que Roubando Porque tipo Se ele foi feito Pra um Hardware Se ele foi feito Pra um Playstation 3 Por exemplo É pra que Ele não seja usado Em nenhum outro Inclusive Muitas vezes Quando você tá emulando Alguma coisa Você tá fazendo isso Ilegalmente E a gente abre Um conceito De tipo Isso importa Você vai deixar Você vai deixar De usar Um programa Que você precisa Só porque Ele não está Disponível Pro seu hardware Você vai deixar De emular Mesmo isso Sendo um Talvez moralmente Errado Talvez um crime Se você For parar Pra pensar Na China Os chineses Eles tem Um outro conceito Lá Isso não é crime Tá ligado Inclusive Um grande problema Que lá não existe Propriedade intelectual Então lá Os emuladores Colam Solto Inclusive É um dos grandes motivos Pelo qual a China Tá avançando Tecnologicamente Num ritmo Aceleradíssimo E também Quebrando A maioria Dos competições Nos mercados De eletrônicos Porque eles não tem Eles não respeitam Patente Tá ligado Eles pegam Um produto da Apple Copia na cara dura E vendem E tá dando certo Economicamente falando Esse é o problema E aí que tá A questão de tudo Valeu Ize Obrigado pelo convite Fica aí Os meus castinamentos Eu sinceramente Eu quero que Emule tudo Quero poder usar Qualquer coisa Em qualquer lugar E dane-se Se eu puder ajudar O desenvolvedor Eu ajudarei Mas acho que a gente Não pode Limitar o desenvolvimento Humano Por causa de Quem é dono De qual ideia Tá ligado Não sei se Ideias tem donos Fica a questão aí Valeu Obrigado pela Pelo convite Um abraço galera Fala aí pessoal Do canal do Ize Nobre Ratão Borrachudo aqui E eu vim contar pra vocês A minha experiência Com emuladores Sim Emuladores Mas antes disso Eu queria falar pra vocês Que eu tô aqui na E3 2019 E eu encontrei um lugar Aqui que mano Que o Ize ia ficar doido É o lugar onde você pode Jogar vídeo Nem retró Entendeu Tem aqui o Nintendinho Olha só Tem aqui o Intellivision Tem esse daqui Eu nunca vi na vida Mas vem com monitorzinho Deixa eu ver outro aqui Ó Tem um Atari Tem o Genesis Então como é que começou A minha história Com emuladores Cara Bem simples Eu tinha um Mega Drive Desse daqui Inclusive Genesis Importado do Japão Há muito tempo atrás E cara Depois de um tempo Eu não tinha mais Esse Mega Drive Eu não tinha mais O Sega CD Que veio com ele Quer dizer Meu pai comprou depois E eu tive a vontade De jogar jogos Retro de novo Jogar Sonic 1 de novo Jogar E-Swat Dic 3 São os jogos Que eu mais jogava Porque eram jogos Que meu pai comprou pra mim E como jogar esses jogos? Emulador Tipo Fui lá Procurei Na época Eu tinha um Playstation 1 E um computador Que rodava as coisas Bem pra caramba Mas já era a época Do Playstation 2 Então o Playstation 1 Ele tava Antigo E cara Pensa bem Eu ter a nostalgia De jogar os jogos Que eu era Criança Quando jogava com meu pai Eu não tinha mais Aquele Mega Drive E eu tive essa oportunidade Logo em seguida Eu baixei um emulador De 64 Pra poder jogar Alcarina of Time E Majora Maxx Porque eu não tinha Um 64 na época E essa Sinceramente Foi assim que eu comecei Com o lance de emulador Todo mundo tem aquela Controversa de Cara Será que é emular jogos? É pirataria Ou não? Eu não sei dizer Porque eu não sou da indústria Mas Eu falo o que eu fiz E o que eu fiz Foi isso Foi muito legal pra mim Por causa de ter jogado Esses dois Zeldas E não ter tido 64 Hoje eu sou um grande Fã de Zelda Eu comprei meu Nintendo Switch Eu comprei meu Nintendo Switch Pra jogar Zelda E... Mano É isso aí Minha história com emuladores Gosto de jogos antigos Eu cheguei a ter um PSP E eu cheguei a ter emulador de Playstation 1 nele Porque eu não tinha mais emulador Então eu consegui botar um emulador de Playstation 1 No meu PSP Pra poder jogar Castlevania Seafoam of the Night Pra você ter ideia Até onde eu cheguei Então é isso daí Espero que vocês tenham gostado Da minha história E é nóis E é isso Muito obrigado a galera que participou aqui Desse grande collab Sobre emulação Se você curtiu esse vídeo Como sempre deixa um comentário aí embaixo Deixa um joinha Isso ajuda pra caramba Se inscreve no canal Ativa o sininho Me segue nas redes sociais E é isso aí Vou ficando por aqui E até a próxima